Olá, bom dia a todos, bem-vindos a mais um Flash Imobiliário aqui na minha, na sua, na nossa, TV Jangadeiro, a casa do mercado imobiliário da TV Cearense. Hoje um programa especial, a gente vai conversar com o Fábio Araújo, da Brain Inteligência de Mercado, diretamente de Curitiba. Ele que é proprietário dessa empresa, que é uma das maiores empresas do Brasil em pesquisa imobiliária. Então é uma pessoa extremamente qualificada, que tem muito a nos ensinar nesse programa especial, que foi gravado lá no rádio, na Jangadeiro Band News FM, e que a gente vai reproduzir os melhores momentos para você. Portanto, não perca, o programa Flash Imobiliário está imperdível e começa nesse momento. Qual é o motivo desse grande aquecimento do mercado imobiliário? Será que a instabilidade política ajuda o imóvel, porque o imóvel é um bem de raiz, é um bem seguro e rentável? Será que a baixa taxa de juros, apesar da Selic ter subido agora recentemente, qualquer aluguel, por menor que seja, ele já é igual ou superior a uma aplicação financeira tradicional? Será que tudo isso, junto e misturado, fez com que o mercado bombasse? O momento realmente é aquecido em todo o Brasil ou é só no Ceará? Então, por que o mercado imobiliário está bombando? Diga aí. Vai ser um dos maiores anos? Não, Ricardo, vai ser o maior volume de compra de imóveis da história do Brasil. Eu vou repetir. Vai ser o maior volume de compra de imóveis da história do Brasil. Saiu na sexta-feira da semana passada, por exemplo, o volume... Repita só mais uma vez, que essa frase é lindíssima. 2021 será o maior volume de compra de imóveis da história do Brasil. Que beleza, que beleza. Todos os dados atestam isso. Um dado de financiamento imobiliário, SBPE, que daí entra usado e novos. Já é o maior volume. Não há como não ser. Apenas se nós zerássemos, assim, ninguém mais comprar imóvel com SBPE até o final do ano, ainda assim já seria o segundo maior. Só de janeiro a agosto desse ano, já é o segundo maior em termos reais, em termos nominais, sem descontar a inflação, já é o maior volume da história. E vai passar 2013, que foi o maior volume de financiamento do SBPE, esse ano, com absoluta certeza. Alta superior a 40% em relação ao maior período da história, que tinha sido 2013. Então, isso já está dado. E tem um outro indicador que a Brain Produce para a SEBIC, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, que é co-realizado pelo Senai Nacional. Esse é um trabalho que nós fazemos, Ricardo, em 162 cidades do Brasil, incluindo Fortaleza. Aí, na região de Fortaleza, tem o apoio do Sinduscom. O Sinduscom coleta dados para mandar para a SEBIC. Mas a Brain pesquisa, dessas 162 cidades, a Brain pesquisa 125 e as outras são pesquisadas por entidades locais, como no caso aí o Sinduscom o Ceará. E nós coletamos tudo. Ricardo, quando nós fechamos o final do primeiro semestre, nós vamos agora, na semana que vem, começar a levantar os dados do terceiro trimestre. Mas, Ricardo, quando nós começamos a fechar os dados do último trimestre, nós chegamos num volume de unidades, apartamentos, apartamentos lançados. Nessas 162 cidades, 237 mil. E 260 mil apartamentos vendidos, novos, planta. 260 mil apartamentos vendidos nos últimos 12 meses, encerrados em junho. E, provavelmente, no acumulado agora do terceiro trimestre, devemos atingir aí perto de 270 mil apartamentos vendidos nos últimos 12 meses. Chega a ser quase surreal. Porque quando você comenta, né? Nós estamos vivendo nesse boom, vindo de uma pandemia. Como que isso é possível? Essa é a pergunta do programa. Como é que isso é possível? Ninguém esperava, né? Ninguém esperava. Ninguém. Nem a gente. Nem a gente. Nós temos um canal no YouTube, Brain Inteligência Estratégica, e nós fazemos duas vezes por mês, mais ou menos, webinários. E, durante toda a pandemia, nós temos feito uma pesquisa de intenção de compra e sentimento do consumidor, apoiado por diferentes entidades, entre 1.200 e 1.500 entrevistas, cada uma das vezes. E, quando nós tivemos 15 dias de pandemia, nós realizamos a primeira no passado. A intenção de compra tinha caído quase pela metade. Passaram-se 45 dias de pandemia lá no passado, fizemos mais uma. A intenção de compra, que antes da pandemia era de 43%, tinha caído para apenas 20%. E, lá, no dia 15 de abril do ano passado, desculpa, no dia 15 de maio, referente aos primeiros 45 dias, nós falamos o seguinte, acreditamos que chegamos no fundo do poço. Porque o mercado imobiliário não tinha como cair mais. As pessoas continuam casando, continuam tendo filho, tem gente que continua tendo promoção, ganhando dinheiro, mudando de cidade. 1.300.000 casamentos. Quase entre 1.500.000 e 2.000.000 de nascimentos por ano. 1.500.000 de pessoas mudando de cidade todo ano, não tinha como o mercado cair mais. Mas, entre nós acreditarmos, naquele período que o piso tinha chego e que começaríamos a recuperar, e vermos o boom que nós vivemos ano passado e que estamos vivendo esse ano, não esperamos isso. E deixa eu, então, te explicar o que aconteceu. Em geral, crise econômica, a gente se retrai. Poupa dinheiro, Ricardo, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Numa crise como essa, que foi de proporções mundiais, jamais vista na prática, enquanto civilização efetivamente moderna, falamos, não vai dar. O pessoal vai cortar muito dinheiro. Em especial, dois produtos que eu tenho certeza que você quer falar daqui a pouco. Produto de luxo e produto de segunda residência. Mais ainda. E aí a gente foi analisando, assim, poxa, mas está crescendo demais, está crescendo demais. Aí lá por junho, julho do ano passado, começamos a fazer algumas pesquisas adicionais para consumo interno. E uma característica da Brain, desde a origem, é que nós saímos de dentro de uma universidade católica aqui de Curitiba. Eu tenho dois mestrados, estou terminando meu doutorado em gestão urbana, meu sócio é doutor em comunicação e semiótica. E na equipe de 90 funcionários fixos da Brain, nós temos hoje 12 mestres e doutores. 12. O nosso mundo é o prático, mas a gente quer sempre trazer o que está na crista da onda de inovação e pensamento. E eu sou professor também de história econômica, Ricardo. E aí fomos pegar os alfarrados, assim, e vimos o seguinte, pessoal, isso é diferente. As pessoas não estão tanto preocupadas agora com a questão do dinheiro. Elas querem é viver melhor. E como elas querem viver melhor, elas estão fazendo esse movimento que é para gastar mais. Elas estão presas dentro de casa, então elas querem gastar mais. Primeira questão fundamental, portanto, foi uma necessidade que nós não imaginávamos. E as pessoas, preciso melhorar o meu bem-estar, preciso melhorar de qualidade de vida. E como é que você faz isso em primeiro lugar, Ricardo? Morando melhor. E a queda da taxa de juros ajudou, porque daí juntou a fome com a vontade de comer. Quero gastar, quero morar mais, e está mais barato para isso. E a gente está vivendo o resultado desse movimento. E o pensamento desse mestre, literalmente mestre, nesse segmento de informação mercadológica, estratégica do Brasil todo, é de que as pessoas pouparam mais, e essa poupança e esse ambiente de ficar em casa fez com que as pessoas procurassem gastar esse dinheiro e mudando de vida, melhorando a sua moradia, procurando ambientes maiores, mais prazerosos, mais aprazíveis. E foi esse um dos grandes motivos, nas palavras aqui do meu amigo Fábio Araújo, dessa mudança para o mercado imobiliário, esse boom maravilhoso que está acontecendo agora. E quando melhora para o mercado imobiliário, meus amigos, melhora para todos os segmentos econômicos, porque a indústria da construção civil é a que mais emprega nesse país. Então, se está bom, eu costumo dizer para os meus amigos de outros empresários, de outros ramos, se está bom para o mercado imobiliário, está bom para tudo. Por isso que o mercado imobiliário, né, Fábio, tem que ser visto com muito bons olhos pelos governos e tem que ser realmente prioritário no investimento, na fomentação desse segmento imobiliário, que é o mais importante do país, porque emprega muito. Mas, meu amigo Fábio, a gente viu, e essa é uma mudança que eu sinto aqui, que naquele boom de 2010, 2011, 2012, o investidor, ele era um investidor diferente. Aquele mercado não era um mercado sadio. O cara comprova um apartamento aqui e revendia um mês depois ganhando dinheiro. A gente sabe que isso aí não ia durar muito, né? Não era uma coisa saudável a pessoa comprar aqui para daqui a dois meses, um mês vender e ganhar dinheiro. O investimento imobiliário é mais conservador. Então, o que a gente vê, o que a gente observa, diferentemente do que aconteceu naquele boom efêmero, rápido, de 2010, 2011, é que o investidor hoje, ele é de renda, ele é locador, ele está vendo que é melhor ele ter o dinheiro seguro no imóvel, rendendo, do que no banco, perdendo o poder de compra da moeda, e ninguém sabe o que é que pode acontecer. Então, eu sinto que o investidor hoje, ele é muito mais consciente, muito mais conservador do que naquele boom de 2012. Pergunta a você, você está vendo isso também? E mais, um concorrente seu, o meu amigo Marcos Araújo, teu parente da Datastore, ele disse que o mercado imobiliário tem uma década brilhante pela frente. Você acha que nós entramos num ciclo virtuoso que vai durar muito? Veja, Ricardo, duas coisas. Primeiro, eu assino embaixo do que você falou em relação ao ciclo passado. Eu acredito que as empresas aprenderam muito, né? Nós temos uma mudança tanto no lado de quem compra quanto no lado de quem vende. No lado de quem vende, naquele período, nós vendemos muitas vezes com irresponsabilidade, né? Sem pegar dinheiro na prática de entrada, parcelas muito longas. E agora a gente aprendeu a vender de uma maneira mais sadia. Ninguém imaginava o que ia acontecer, ainda mais a questão legal dos distratos, que era impossível imaginar o que os tribunais fariam. E o lado do comprador, nós entrevistamos já duas pesquisas esse ano, investidores. 900 investidores de imóveis, pessoas que têm imóvel hoje. Mais ou menos metade das pessoas têm imóvel como investimento pela renda, 35% como reserva patrimonial, ou seja, ele está deixando para render. Mas nem é tanto pelo que ele ganha de locação. É pelo ganho de longo prazo e para ter alguma coisa segura. Por isso que é reserva patrimonial. Se acontecer alguma coisa no banco, na Bolsa ou no país, eu tenho os imóveis aqui. Se a inflação estourar e comer o dinheiro todinho, o imóvel dele está garantido. Está garantido. E alguma coisa entre 12% e 15% fica girando nesse patamar, é para revenda. Então, 85% a 88% do mercado de investidores hoje são pessoas que investem no mercado de verdade. Ou pela locação ou pela reserva de valor. Não tem aquilo que eu chamava de poupador. O que era o poupador, Ricardo? Era aquele cara que vendia dois meses depois. Porque ele não tinha dinheiro para ficar com o imóvel fechado se tudo desse errado, por acaso. Ele era o poupador. O cara tinha dois mil reais e decidia colocar na poupança ou no mercado imobiliário. Colocava no mercado imobiliário. Não faz sentido. Então, isso não existe mais hoje. Mesmo quem compra para revender, não é mais esse tipo de gente. Pelo menos de maneira significativa. E sobre a questão do boom, embora a gente não goste de fazer previsão para 10, 20 anos, porque a história comprova que não dá para ter certeza do que vai acontecer lá para frente, Ricardo. Então, a gente não gosta de ser muito adivinho. E nós treinamos toda a nossa equipe aqui como previsor, não acontecendo nada externo ao mercado imobiliário. E quando eu digo nada externo, eu desrespeito em especial a questão política. O ciclo do mercado imobiliário tende a ser muito firme para, em dois a três anos, nós ultrapassarmos a barreira de um milhão de casas, um milhão de residências compradas por ano. Nós atendemos 12 das 15 empresas de capital aberto no Brasil. Vou repetir, nós atendemos 12 das 15 empresas de capital aberto no Brasil. E conversando o tempo inteiro com os presidentes dessas empresas, nós temos convicção que realmente devemos ultrapassar essa barreira fantástica de um milhão de residências, atingindo talvez em cinco anos alguma coisa como um milhão e duzentos. E se tudo der certo, talvez, talvez até um milhão e meio de residências por ano, que seria o adequado para o Brasil, dado o déficit habitacional que nós temos e o número de novas famílias que entram todos os anos no Brasil. Beleza. Então, a gente, olha o tamanho e a força dessa pessoa que está falando para vocês. Essa empresa, a Brain, ela trabalha para 12 das 15 empresas de capital aberto do Brasil, do mercado imobiliário. Quase 100% das grandes empresas têm serviços prestados pela Brain. Então, é uma pessoa que sabe o que está dizendo e ele está dizendo que entramos sim num ciclo virtuoso. Ninguém pode fazer previsões para daqui a 10 anos, mas ele acha que o ciclo certamente é muito superior àquele boom de 2012 e ele faz projeções aqui para os próximos cinco anos. Ou seja, não será um ciclo inferior a cinco anos. E o investidor, eu estou resumindo o que você falou, é o investidor sadio, é o investidor de renda e não o de revenda. Eu vou pedir aqui o segundo intervalo e o último intervalo, meu amigo Fábio, e eu vou deixar aqui umas perguntas importantes que não têm nada a ver com o mercado imobiliário, mas eu queria saber a tua opinião sobre os institutos de pesquisas tradicionais, que fazem pesquisas eleitorais, eles têm um nível de confiabilidade tão grande quanto o seu? E vou também perguntar a você se nesse período de alguma incerteza, o Caldo já acalmou um pouco aqui, mas de incerteza política, o imóvel é realmente, como está provado aí nesse boom do mercado imobiliário, é realmente a única ou a principal saída para quem quer preservar o poder de compra da moeda? A gente vai ouvir as tuas respostas daqui a alguns minutinhos, depois do nosso último intervalo. Segura aí, Fábio, segura aí, meu amigo, minha amiga, a Rocha Duarte. Então, Fábio, a gente tem visto aí que agora, se não me engano, foi na Alemanha, houve uma reviravolta lá, aliás, em Portugal, os institutos de pesquisa erraram lá, feio, né? A pergunta que eu lhe faço, como é que você analisa a assertividade dos institutos de pesquisa em relação à política? A gente pode confiar 100% nessas pesquisas eleitorais? A tendência é que seja correto mesmo? Apesar de algumas perguntas que a gente fica se fazendo, como é que pode? E gente na rua, aí o outro está com pouco voto, aí o outro que não pode nem aparecer na rua tem muito voto. Então, a pergunta é essa, é confiável? E segundo, essas incertezas políticas que a gente tem visto aí no momento, elas são um ponto positivo, digamos assim, para o mercado imobiliário, porque as pessoas têm medo do dinheiro evaporar e pegam o imóvel como um investimento seguro? É assim? Bom, respondendo mais rapidamente, né? Os institutos que fazem pesquisa eleitoral, eles têm um desafio gigantesco, porque existem mudanças de tendência muito rápido. Isso sempre aconteceu em eleições e passou a acontecer mais nos últimos anos, porque a polarização ficou mais intensa em vários países do mundo, como agora ali no caso de Portugal. Então, mais importante do que analisar uma pesquisa é analisar a tendência entre elas. Outra coisa é não analisar uma única pesquisa, pegar e fazer a média das pesquisas dos diferentes institutos. Então, prever eleição é um pouco ciência, ou seja, pesquisa e muita arte. Tem que ter uma leitura maior do que só a pesquisa. A pesquisa é um instrumento. É como querer pilotar um avião olhando apenas um ou dois daqueles vários instrumentos que tem lá. Não dá certo. A pesquisa ajuda, né? Mas a chance de alguma fala boba, alguma fake news, enfim, alguma coisa mudar completamente o cenário, isso existe e complica. Então, o desafio realmente é grande, Ricardo. E existe, muitas vezes, a questão de tentar criar tendências também, mas daí costumam ser institutos menores. Institutos grandes, é muito difícil disso acontecer, porque a credibilidade é colocada em risco. Em relação à terceira, é um bom momento ou não para comprar imóvel, aí depende se é um comprador como investidor ou se é um comprador como usuário. Eu diria que a confusão política ou a conturbação no ambiente nacional, que diminuiu bastante ao longo dos últimos 20 dias, diminuiu consideravelmente. Graças a Deus. Graças a Deus. Nossa, assim, aquele final de agosto, começo de setembro, situação realmente, acho que foi o ápice de quentura, panela de pressão tirou, e eu acho que o momento hoje é muito melhor no país. Eu diria que para investimento, sim, porque a segurança de quem busca imóvel, ele realmente atrai o comprador em momentos como esse, como investidor, mas o usuário que vai comprar para usar, aí esse pode acabar se sentindo mais inseguro. Então, eu diria que o melhor para o país é um ambiente político bom, sadio, menos tenso. Mas para aquele público que compra investimento, todas as unidades compactas, que você tem sido um grande, nós ouvimos agora no comercial, J Smart, a Brain participou do processo de desenvolvimento da própria concepção inicial aí da J Smart, projetos fantásticos dos nossos amigos da J Simões, né? Poxa, é... E agora o da Moura do B. Esse apartamento está derretendo. O Beat Class também da Moura do B, agora que você participou também, bombando. O Diego que está nos ouvindo aí, super sucesso a Moura do B também, ou a Diagonal, né? Lá no Conect, né? No Conect, fantástico também. É isso aí. São empreendimentos realmente voltados para o investidor, e que estão bombando realmente, e esse período de instabilidade acaba que favorece um pouco a esse investimento. Mas é óbvio que a estabilidade é bom para todo mundo, e é bom também para o mercado imobiliário. Para finalizar o nosso programa, meu amigo, como é que você, um homem de pesquisa, uma pessoa extremamente cautelosa, extremamente experiente, que, como você mesmo disse, nunca teve um erro crasso nesses quase 20 anos de empresa, como é que você avalia o momento político do Brasil? Você acha que vai ter uma terceira via, ou vai haver uma polarização? Isso não tem nada a ver com o mercado imobiliário, mas tem a ver com tudo, tem a ver com a sociedade, com a vida do brasileiro. O que é que você acha, sinceramente? Vai ter uma terceira via, ou vai dar um dos dois? O da direita ou da esquerda? Aqui, eu vou avaliar como planejador, pesquisador. Por exemplo, meu amigo Josué Simões, sabe que eu sei bem a opinião dele, ele talvez não fique tão feliz. Mas é o seguinte, hoje eu diria que a probabilidade de a terceira via conseguir emplacar um nome é menos do que 15%. A tendência real é nós termos um segundo turno entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula, e com uma chance de 15% para uma terceira via. E essa terceira via não será a aglutinação de vários nomes. Nós teremos quase que com certeza o Ciro Gomes também na eleição e um a três nomes até na centro-direita. E escutem aí, pintando uma grande chance do nome do PSDB ser um líder, ser um leite. que eu acho, inclusive, que o mercado como um todo está apostando um pouco mais como um nome mais palatável e mais novo, mais fácil de se vender como uma terceira via, e quem sabe é uma chance para aqueles que querem terceira via. Porque aqui eu não estou defendendo nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira, viu, meu amigo Ricardo? Você me perguntou como pesquisador. Eu estou tentando usufruir de você toda a sua experiência aqui. E pagar o nome é menos de 15%. Perfeitamente. Então ele está apostando aí que com menos de 15% de chance, o Eduardo Leite, do PSDB, despontar aí como essa terceira via viável, apesar de que, na opinião dele, só tem mais ou menos 15% de chance, que a tendência é dar mesmo essa polarização. Meu amigo Fábio Araújo, estamos chegando aqui ao final do programa. Eu queria, em nome do Sistema Jangadeiro, do Mercado Imobiliário de Fortaleza, do Ceará, agradecer aqui a tua presença, tua honrosa presença aqui no nosso programa. Quero te dar 30 segundinhos para o teu recado final. E lembrando que todos os sábados, 9 da manhã, nós temos o Flash Imobiliário na TV. Também um grande sucesso, sempre com grandes nomes, da Sociedade do Mercado Imobiliário, que a gente leva para o programa. E esse programa vai ser reprisado com imagens lá na nossa TV Jangadeiro, sábado, 9 da manhã. Te dou 30 segundos para o teu recado final, meu amigo. Vai aí, 30 segundos mesmo. Arrocha, Fábio. Vamos lá, pessoal. Ainda que possamos ter pequenas turbulências, as oportunidades no mercado imobiliário são muito maiores do que esses riscos, porque estamos no menor patamar de estoque dos últimos 10 anos. Então, você pode fazer duas escolhas, Ricardo. Ficar preocupado com pequenas turbulências ou arregaçar as mangas e ganhar muito dinheiro, porque as oportunidades estão aí e vender em 10 dias não tem sido incomum nesse período. Você também pode fazer isso. Perfeitamente, Fábio. Eu lhe agradeço. Fábio Araújo, da Brain, Inteligência de Mercado. Eu agradeço a tua presença aqui no programa Flash Imobiliário. E até uma próxima vez, porque certamente a gente vai precisar das suas informações preciosíssimas para o mercado imobiliário e para a sociedade cearense num futuro próximo. E esse foi o programa Flash Imobiliário. Lembrando, pela segunda vez, todos os sábados, 9 da manhã, o Flash Imobiliário na TV Jangadeiro Imperdível. A gente vai reprisar tudo o que as principais falas do Fábio no programa Flash Imobiliário da Jangadeiro Band News FM. E até segunda-feira, 1 da tarde, com mais um grande nome e grandes informações para você, meu amigo, minha amiga. Vamos em frente. E acredite, imóvel é o melhor negócio.